Olá, queridos! Vamos continuar a nossa série sobre os florais de Bá? Hoje a gente vai falar do Willow, do reclamão, do mal-humorado. Adri, nem vou assistir esse vídeo porque eu nem preciso dessa essência. Pode ser que você conheça alguém que precise, mas pode ser que você descubra que você tem um lado Willow também. Não sei se vocês estão vendo pela minha roupitia. Acabei de fazer um vídeo falando sobre como fica fácil na prática as coisas que a gente estuda tanto, lei da atração, espiritualidade, autoconhecimento. E eu falei muito do Willow. Falei, quer saber? Não vou mais respeitar a ordem alfabética, que eu já não estava respeitando mesmo. Eu fiz o floral Rockwater fora da nossa ordem alfabética. Então, já que eu já mudei a ordem das coisas, vou fazer hoje essa leitura de como que é a essência floral Willow. Para que ela serve? Como que ela funciona? Então, pega o seu cafezinho e vamos continuar os nossos estudos sobre o floral e a personalidade. Será que você precisa do Willow? Será que em alguns momentos específicos da sua vida você é um pouco o Willow? Vamos entender como que é essa essência, então. O Willow, introspectivo e egocêntrico. Adri, eu sou introspectiva, mas eu não sou egocêntrica. Calma, chuchu, eu também não acredito que eu seja uma pessoa egocêntrica, mas vamos lá. A gente não é um bololo de coisa, né? Mas a gente tem os nossos estados emocionais, espirituais, energéticos. Então, vamos entender. Os tipos Willow reagem a dificuldades e problemas ficando calados, retraídos e introspectivos. Yes, essa sou eu. Podem ser melancólicos e gostar de ficar mergulhados em seus próprios problemas. Gente, isso não é evidente, sabe? Se alguém perguntar, Adriana, você fica mergulhada no sofrimento? Não parece que você é assim. Não, eu não fico. Essa parte, ela não é óbvia. Mas, às vezes, a gente se pega remoendo algumas coisas, não é verdade? Então, vamos continuar. Isso pode deixar o outro abatido. O simples fato de estar na presença de um tipo Willow grave pode levar o outro a sentir-se também abatido e pesado. E aí, gente, não é que você seja um Willow 24 horas por dia, mas eu me percebo, sabe? Às vezes, meu companheiro vem perguntar, Adri, tá tudo bem? Aí, eu falo com aquela cara bem Willow, né? Ai, tá tudo bem. Pra mostrar que eu tô morrendo, sabe? E depois que eu percebo que eu... É automático. É automático. E aí, quando eu me pego fazendo isso, eu falo, ups! Gente, eu não quero ser essa pessoa. Porque eu lembro que o meu pai, ele tem um lado bem Willow. Eu e minha irmã, a gente conversa bastante disso. E aí, a gente fala, mano, a gente tinha que pular, às vezes, pra fazer o pai sair do mau humor dele, né? E eu me pego nessa característica, algumas vezes, eu falo, gente, eu não quero ser assim. Eu sei que eu tenho um lado muito melhor do que isso, né? Então, vamos tomar o Willow pra que isso melhore. Continuando. Então, assim, só pra finalizar aqui essa parte, nem sempre a gente, sendo Willow, percebe que a gente é um Willow ou que a gente está Willow. Mas as pessoas ao nosso redor, elas sentem essa energia pesada e faz muito mal. Se você tem alguém que é Willow perto de você, você vai saber. É muito ruim. Porque, por mais que você faça, você não consegue agradar o outro. Porque não depende de você, meu amor. Essa pessoa se nutre desse lado mártir que habita dentro dela. E perceba, às vezes, pode ser que você tenha, né? Quando a gente tem muitas pessoas Willow ao nosso redor, tem um lado Willow em nós também que provavelmente a gente não está percebendo, tá? Então, vamos lá, continuando. O Willow tende a solapar a energia do outro de uma maneira similar ao do tipo Header. O Header já tem aqui nessa playlist. Continuando. O Willow se mantém dentro de seus próprios problemas e nos infortúnios do passado. A tristeza que sentem é estranhamente confortante. É por isso que eu falo. O Willow tem um lado que admira esse lado mártir e sofredor e de que tudo é muito difícil. Não é que a gente gosta de ficar triste. Mas é uma valorização a esse aspecto, sabe? E a maioria de nós tem um pouco dessa crença, né? Que o difícil é mais válido, né? É mais valorizável. Então, vamos tomar cuidado com esse aspecto, tá bom? Então, a tristeza que sentem é estranhamente confortante. Existe um sentido sutil de autorretidão. Podem se sentir ressentidos em relação ao outro e à vida. Perguntando por que tem sido tão desafortunado. Existe uma atitude definida de por que eu que fica acentuada se os que estão à sua volta forem mais afortunados ou bem-sucedidos? Podem ficar aprisionados nesse ciclo de autopiedade, resmungando e lamentando sempre que surgir uma oportunidade. Então, mesmo pessoas positivas, e eu me considero uma pessoa extremamente positiva e otimista, mas eu percebo esse lado, Willow, essa tendência dentro de mim. Por conta do valor ao mártir que a gente tem, né? É uma crença muito de sociedade. É uma crença muito geracional nossa. Que vem, né? Os nossos pais, avós, né? Não sei quantos anos você tem, mas eu tô com quase 40. Então, a geração dos meus pais, dos meus avós, né? Eles viveram nessa era da Revolução Industrial. Então, eles vêm, né? Dependendo do país, né? Eu sei que tem muitos portugueses que acompanham aqui o canal também. Mas, enfim, no Brasil, né? A maioria de nós vem de geração de imigrantes também, que sofreram muito, né? A gente pensa em imigrante, mas caramba, né? Eles sofreram muito pra viver tudo que eles vivenciaram. Então, a gente precisa entender que tá no nosso DNA, que tá na nossa sociedade, que tá na nossa cultura, essa crença, essa valorização ao sofrimento. Então, é natural que, mesmo se a nossa personalidade é muito otimista e positiva, tá dentro de nós a tendência a essas crenças. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Por isso que a gente precisa se autoconhecer, né? O tipo Willow pode achar difícil soltar o passado se estiver enfrentando, agora, dificuldades decorrentes deste passado. Consequentemente, não conseguem perdoar e esquecer, podendo se tornar amargo e pessimista. Então, se a gente não cuida dessa característica, a gente piora a situação e aí, a hora que a gente vai pegar o trem, ele já tá lá longe, né? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nisso, tá? Qual é o efeito benéfico do Willow quando a gente toma ele? A gente pode tomar o Willow aqui, ó, no nosso frasquinho, na nossa fórmula que a gente pede pro nosso terapeuta ou pra farmácia, homeopática. A gente pode querer tomar uma overdose de Willow, como eu? Coloca no café, algumas gotinhas, coloca na água. Nossa, Adriana, tá feia a coisa, hein, fia? Ah, gente, às vezes tá. Vamos lá. Essa essência auxilia as pessoas a sair da sua autoabsorção, habitando menos em seus próprios infortúnios pessoais. Tornam-se mais otimistas e menos aprisionadas em seu mundo pessoal limitado ou, no pessimismo, autogratificante. Param de culpar o outro e a vida em geral e começam a ver o lado positivo das coisas. Ficam mais interessadas no bem-estar do outro, havendo muitas vezes um gesto de desculpa quando compreendem como têm sido egoístas. É complexo, né, gente? Eu poderia ficar horas falando do Willow porque eu adoro essa essência. Mas nem sempre a gente percebe que a gente tá colocando essa carga nos outros, sabe? Naturalmente a gente sabe da carga que os outros colocam na gente. Porque a gente tá aqui dentro, vendo o que tá do lado de fora, então é muito mais fácil dessa forma. Só que, quando a gente começa a reconhecer... E como eu disse, gente, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu sou uma pessoa que abraça demais essa ideia de que nós somos responsáveis de absolutamente tudo o que tá ao nosso redor. Mas ainda assim, somos humanos, né? É difícil quando a gente tá dentro da gente e sente as nossas próprias coisas. Então, assim... Quando eu percebo que essa característica, ela tá exarcebada... Eu paro e vou lá cuidar. Não só dessa, né? Não só do Willow, mas de todas as outras 38 essências que a gente trabalha aqui, né? Pensa aí com carinho. Veja se faz sentido. Meus alunos do colegiado já são PHD aí em todos esses detalhes de como que funciona. Como que a gente se engana. Como que a gente faz as coisas e não percebe muitas vezes, né? Quem faz terapia... Quem faz terapia floral também consegue perceber isso com bastante facilidade. Mas eu quero que você comente aqui embaixo. Você tem um lado Willow? Você não percebia que você tinha e você percebeu com esse vídeo? Ou você tem alguém que é muito Willow e tá perto de você e você sente que essa pessoa tá sugando a tua energia? Talvez, com o meu depoimento aqui hoje, com esse meu olhar, não só de terapeuta, mas esse olhar de quem é humana e tem, né? Essas 38 essências florais funcionando ao mesmo tempo aqui dentro. Talvez você olhe pra pessoa que é Willow ao teu redor e tenha um pouquinho mais de compaixão. E tenha um pouco mais de empatia. E entenda que você também, talvez, às vezes tenha esse lado e não percebe. Tá bom? Me deixa aqui os seus comentários. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui também, tá? E é isso. Lá no meu site tem todas as essências, tá? Se você quiser saber, eu queria fazer uma fórmula pra mim. Mas será que além do Willow tem outras? Aqui nesse canal, eu estou preparando no playlist sobre o floral e personalidades, todas as essências. Mas lá no meu site, por escrito, já tem a descrição de todas as essências, tá bom? AdrianaSouza.com.br. Vai lá dar uma olhadinha. Qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.